A brasileira que não está cá, você pode falar algo pra ela? Vamos lá na internet? Hã? Vamos lá na internet? Não, pra minha amiga brasileira. Ela gosta muito, ela tem muita saudade. Não, ela vai falar muito saudade. Hã? Isso é. Você fala, fala os nomes, fala os nomes. Cuscuz. Cuscuz. É, cocada. Bolo de aipim. Bolo de aipim. Candiquinha de milho. Que é isso? Candiquinha de milho. Ah, candiquinha de milho. E quanto custa uma? 3 reais. Ok. E a tapioquinha, quentinha, 3 reais. Ah, tenho aqui 10 reais. Ok. Ok.